Vai! Começando mais um Bebê Responde! Vamos às perguntas. Piscinha dura, aliás, hein? Piscinha dura. Quando estreia, escolhendo o Pretinho na TV. Na TV? Nunca, cara. O Arthur sempre fala para nós, né? A RBS tem uma... Ah, o Arthur? Vai foder com o Arthur? Ganato! Porra, Ganato! Alcemar? Sim. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter um carro foda. Qual é... Meu querido Alcemar... Família... Não. Não. Filhos? Não. Muito problema, muito trabalho. Cachorro? Às vezes. Minha. Qual é a melhor hora para trair, Rafinha? Eu não sei, mas os meus amigos dizem que é meio... É no horário do meio-dia, no horário do almoço. DJ trairão. Qual é a função do Duda Garbi na Atlântida? É a mesma do Rafinha, do Arthur... Não, não, não. Cada um tem sua função. ...do Pedro... Sim, claro, nós somos comunicadores da Rádio. Tu é para a Rádio? Não, eu não. Então não é a mesma que a minha. Não, mas tu também é comunicador. Tu é diretor da empresa? Não. Tu também não é igual, eu. É. E aí, vocês não vão participar das Olimpíadas? Claro que vamos, meu. O Pretinho está preparado aqui, ó. Nós somos o time Brasil. Uhul. Vamos, vamos, Olimpíada. Olimpíada é legal. Vamos, Jade. Jade. Quem vem lá deve estar vivendo um dos grandes momentos da vida dele. Boa Olimpíada, velho. Agora vai. Putz, cara. A enorme excitação. A adrenalina que corre por todas as partes do corpo. São os gladiadores do terceiro milênio. São uns super atletas, super preparados. Olimpíada é um dos grandes momentos da vida. Olimpíada é um dos grandes momentos da vida. São os grandes momentos da vida. Calma, calma. Vai, vai. Vai tentar voar. Só um gênio pra ganhar essa prova. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Só um gênio pra ganhar essa prova. Só um gênio pra ganhar essa prova. Só um gênio pra ganhar essa prova. Como é que era o velho porã? O velho porã? Porã era assim, uma vez eu entrei numa Nara, ele vem me combinar. Fala, minha velha! Fala, minha velha! E me abraçava, me cuspindo todo um nojo. Hoje o porã é muito melhor. Oferecimentos!